Galo, Galo Naquele momento eu fiquei preocupado, né, aí eu fui procurar saber, aí tinha tomado terceira, então fiquei triste, queria estar em campo, queria estar com meus companheiros ajudando, fazendo os gols, mas felizmente fiquei dispensa, agora volto, se Deus quiser, vou querer voltar bem, ninguém sabe que ele vai jogar, né, tenho que voltar e procurar meu espaço de novo, e se tiver a possibilidade de sair jogando, vou procurar marcar mais gols e ajudar a equipe do Atlético. Eu soube nesse fato de você não saber que tinha dois cartões amarelos, gerou uma certa desconfiança até por parte da imprensa, poxa, como ele não sabia, não é informado, está passado para vocês, ninguém avisa, vai mais leve, você já tem, como é que é essa relação? Não, avisa, assim, naquele momento que o jogo, então está muito tenso, né, está muito tenso, é um jogo importante, então tem certas coisas que passam, né, e naquele momento eu não tinha amassou que eu tinha dois cartões, então aconteceu, espero que isso não volte a acontecer, né, mais, e se eu pudesse ter ajudado antes, melhor, que eu evite fazer algumas faltas que é de necessário. E você vem se tornando aí o oficial na cobrança do pênalti, né, sendo o Tardello, e o Ricandino na sua ausência, como é que foi, você aprovou? Foi bem, bateu, fez o gol, ótimo, tá bom demais, eu acho que o importante foi o gol, foi a gente sair de lá com o empate, até porque a gente precisava da vitória, mas na circunstância que estava o jogo, o empate foi bem-vindo, e é claro que a gente não pode sempre pensar dessa maneira, a gente tem que pensar isso em vitória, e jogando aí de casa a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque a gente vem tomando virada aí, aqui na esperada, se a gente tiver um pouco mais de atenção a gente sai com a vitória. Sobre esse pensamento, agora a Santa Maria sem vitória é um momento reclamado, o Vanderlei disse há pouco que o Atlético que não esqueceu que ficou pra trás e inaugurar um novo momento. Pra você também ter retornado essa confusão, o pensamento é bem esse, o grupo que esqueceu que ficou pra trás e que a gente está agora na situação de rodada? É, esse é o pensamento, a gente vê aí a equipe com o Atlético Paranaense que há pouco tempo estava lá embaixo, né, e ganhou três partidas seguidas e saiu, saiu, tá lá em cima, e a gente tem que pensar assim também, porque se a gente tem que ter vitória, independente se está jogando de casa ou não, se a gente tem que conquistar a vitória seguida, pra poder sair mais rápido possível nessa situação. Não, esquecer o primeiro turno, a segunda turno aí já começou, a gente já conquistou um ponto e agora o pensamento é ficar conquistando um ponto pra poder tirar o Atlético dessa situação. O Bina, batedor de pênalti, né, como é que essa história, assim, você já tinha sido cobrador oficial de algum clube antes, como é que as suas histórias com o pênalti, ou Bina, com um jurador que sempre acertou muito ou não, no início da carreira, chegava a errar algum tempo? Não, já errei pênalti, eu tive dois pênaltis no ano passado pelo Flamengo, né, acabei errando, aí errei dois pênaltis, mas logo depois fui para o Palmeiras, e me tornei a cobrador oficial do Palmeiras, fiz todos os pênaltis pra bater, fiz os gols, e eu venho treinando, acho que isso é mais pênalti, entro, você quer saber que você tem um momento ali muito mais perto pra poder fazer o gol, né, aquele momento ali é você concentrar o máximo, caprichar na batida pra poder fazer o gol, então isso que eu vim fazendo, já vim em concentração, na hora que fiz o pênalti ali, já tô tranquilo, já sei o que tenho que fazer, e graças a Deus tô conseguindo concluir hoje o pênaltis no gol. Bina, você sente o grupo hoje motivado, levando em consideração que de agora em diante, cada jogo será uma decisão? E uma outra pergunta em cima dessa, você sente a responsabilidade de ser o goleador do time? Ó, o grupo tá muito motivado, sempre tá, né, na situação que a gente tá, a gente não pode se motivar de jeito nenhum, é claro que tem alto e baixo, a gente acaba relaxando um pouco, e no caso de ser goleador, eu não posso fugir da minha responsabilidade daqui, né, e é estar lá na frente, fazendo os gols, quando eu fui contratado, eu sabia que a sobrança ia ser muito grande, e que eu tinha que estar bem pra poder fazer os gols lá na frente, então eu tô, tô bem, eu tô sempre concentrado, tô focado no que tenho que fazer, e não vou fugir nunca da minha responsabilidade. Ô, Bina, o acesso que você fez, o palco, 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 o nos ajudar também. Então, isso é importante para o grupo. E quem tiver melhor, vai ter que jogar. Eu acho que assim que tiver melhor, joga. Cada um vive o seu momento. Graças a Deus que eu vi um momento bom, né? E quero poder manter e fazer os gols para tirar, muito para também tirar o time da situação. Ô, Bion, você chegou a ver o Rogério Senni falando, ele ali soltou seu braço de perna, tem que continuar batendo aqui. Deus, 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 Deus. Então, vai fazer todos também. O campeão aqui, esse próximo jogo, já batido no mesmo tempo, da mesma forma? Vou deixar os goleiros na dúvida, né? Não vou nesse momento aí, não. Ouvido falando é legal. Eu sabia que um grande goleiro falar aquilo ali, né? Para mim, é explicante, mas é claro que eu vou deixar quem quiser adivinhar, vai lá. Se não quiser, vai no outro campo. Eu estou aí para bater o sono. Se sofrer, eu vou lá, vou caprichar na minha batida para poder fazer o gol. Independente do campo, eu quero fazer o gol. E, mais uma vez, fica na dúvida aí. Deixe o goleiro na dúvida. Sobre essa questão do Santos ainda, ô Bion. Você é um jogador que procura bater em uma forma mais séria, se concentra mais, ou, de vez em quando, arrisca a paradinha também? Não, não. Eu sempre... Sempre não. Vamos deixar uma exceção. Não, não teve um pênalti muito problema, porque eu fui fazer a paradinha, acabei fazendo a paradinha. Fiquei a bola batendo atrás e saiu, né? Então, não era minha. Eu sabia que eu tinha que bater um pouco mais forte. Escolhi um campo e tentar bater o mais forte que eu puder, né? Então, graças a Deus, a minha escolha está sendo certa e eu quero continuar assim. Se eu tiver a oportunidade de bater mais um pênalti, aí eu vou caprichar na comércio, como eu falei, para fazer o gol. O torcedor tem um carrinho especial por você. Inclusive, você até entoou um hit na Bahia, que é o Odenation. O que você gostaria de dizer para essa torcida que confia em você, e até música faz em todos os gols que você realiza pela torcida? O que eu quero dizer para o torcedor é que ele pode sair no estádio, né? Não só incentivar o Odena, como a equipe toda, né? A gente, nesse momento, precisa muito da vida do torcedor. É difícil, eu sempre falo, isso é difícil a gente chegar na rua e se zoar com outros torcedores. Comigo é assim também, eu sinto isso na pele, eu sinto o que o torcedor está sentindo. Então, se ele for lá ao estádio, não incentivar, para a gente poder sair o mais rápido possível dessa, com certeza, para a gente, vai ser ótimo. Se o torcedor nos vai ajudar nisso, eu vou me dedicar muito mais do que eu vou me dedicando dentro de tal, para poder tirar o atleta de constituição. Vino, o atleta que resolveu com o Prudinho, que vai ter essa temporada 3 meses. Mesmo que você saiu fora, e o que você conhece com a defesa do Grêmio, e o que você tem de ponto forte que o atleta vai superar para vencer essa partida na arena? É uma marcação muito forte, eu tive que jogar muito fechado, é difícil, a entrada na defensiva do Grêmio é muito complicada, mas a gente sabe que a gente tem que forçar o que a gente tem de melhor, que é a saída de bola, com um pouco mais de velocidade, para a gente poder se prender o Grêmio prudente e sair de lá com a vitória. O Daniel Carvalho falou que chegou a se vencer, porque a parte está ruim, em 2006 o Marinho tomava água benta, ano passado o Tardegs tomou pão de sal, você também se afegue essas coisas ou grêmio? Eu sou a Nossa Senhora em casa, que eu peço sempre a ela, proteção, primeiro peço a ajuda de Deus, e a proteção de Nossa Senhora. Eu vou para o campo feliz, como eu sempre estou, e sabendo do que eu posso fazer, e ali a gente tem a noção de proteção, que a gente não possa se machucar, e que se for uma oportunidade, a gente pode ter êxito, para poder fazer o gol. Galô, Galô!